Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Ótica Veja, tradição há 47 anos na região, Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel, do solo capixaba para o mundo. Olá minha gente, está no ar o nosso Sim Notícias, trazendo para você todos os destaques da nossa região. Vamos conferir na edição desta terça-feira. Dois acidentes de trânsito registrados em Linhares nesta terça pela polícia. Em povoação, a polícia investiga o furto de equipamentos no sítio da região. Direto de São Mateus, Nariane Lopes fala sobre a morte do casal de pastores capixabas num acidente na Bahia. Sete nomes estão na disputa ao Palácio Anchieta nas eleições deste ano. A campanha eleitoral já começou e nós fomos às ruas de Linhares para ouvir a opinião do eleitor. Direto de Cachoeiro de Itapemerim, Samuel Defraga traz os principais destaques do sul do estado. Veja também os assuntos do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua Rede Sim TV. Esta é da Terra. Dois acidentes de trânsito foram registrados em Linhares nesta terça-feira. Por sorte, não houve feridos, mas as duas batidas causaram muito transtorno. Confira num giro de notícias com o repórter Will Souza. O acidente aconteceu por volta de 12h30. A condutora do veículo contou que estava trafegando pela avenida quando foi fechada por uma motocicleta. Para não atingir o condutor da motocicleta, ela desviou, perdeu o controle, subiu no canteiro e o carro capotou. Por sorte, não houve feridos, mas o acidente chamou a atenção de quem passava pela avenida Getúlio Vargas, próximo à ponte do bairro Shell. O local é bastante movimentado. E pela manhã, um outro acidente causou congestionamento, dessa vez na BR-101, no perímetro urbano de Linhares, próximo ao bairro Três Barras. Também não houve feridos. Um carro bateu na traseira do outro carro e provocou ainda mais lentidão numa das faixas laterais da rodovia, sentido centro de Linhares. Equipes da concessionária Eco-101 estiveram no local e conseguiram contornar a situação, até que o trânsito fosse totalmente liberado. Os congestionamentos da região são comuns, principalmente no começo da manhã e final da tarde. Em povoação, um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando o motor de um barco de pescas. O prejuízo para o proprietário do barco foi alto, o valor de mais de R$ 11 mil. O local é conhecido como Sítio do Sossego, fica no Pontalzinho, em povoação. As informações são de que esse não foi o único furto no local. Até o momento, o homem não foi encontrado. Obrigado, Will, pelas informações. A Polícia Civil desvendou uma onda de furtos de cartões bancários de crédito e de débito usados em compras no comércio de Rio Bananal. Suspeito de furtar e usar os cartões, Ritelli, do nascimento, 31 anos, foi preso no bairro Aviso, em Linhares. Ele era foragido do sistema prisional. Segundo as investigações, ele fazia compras no comércio de Rio Bananal, usando esses cartões com aproximação e até com senhas, que eram anotadas pelas vítimas. O caso segue sendo investigado. Sete nomes estão na disputa para governador do Estado do Espírito Santo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Com o fim do prazo para registro das candidaturas, a campanha eleitoral começou nesta terça-feira. Sete candidaturas foram registradas na Justiça Eleitoral ao governo do Estado nas próximas eleições. Entre os candidatos está o atual governador Renato Casagrande, do PSDB, que vai tentar o terceiro mandato. Aos 61 anos de idade, Casagrande está alinhado à campanha do ex-presidente Lula e terá o apoio de 10 partidos. O vice dele na chapa é o ex-senador Ricardo Ferraço, do PSDB. Na declaração de bens à Justiça Eleitoral, o atual governador do Espírito Santo informou possuir R$ 2,3 milhões em patrimônio. Candidato do Partido Rede, aos 58 anos de idade, Aldifax Barcelos foi prefeito da Serra por três mandatos. Também já foi deputado federal, eleito o mais votado do Espírito Santo em 2010. Com declaração de bens de R$ 1,5 milhão, Aldifax terá como vice a tenente do Corpo de Bombeiros, Andressa. Médico e ex-deputado federal, Carlos Manato, 65 anos, vai tentar pela segunda vez vencer as eleições para o governo do Estado. A primeira tentativa foi nas eleições de 2018. Na chapa encabeçada pelo Partido Liberal, Manato terá como vice Bruno Lourenço. No patrimônio declarado à Justiça Eleitoral, Manato informou possuir bens de R$ 10,24 milhões. Eleito o prefeito de Linhares por cinco mandatos, Guelino Zanon, 66 anos, deixou a Prefeitura em abril de 2022 para concorrer ao Palácio Anchieta. O partido dele, o PSD, está coligado com o PMB e DC. Ele terá como vice Marcos Magalhães na disputa. Zanon declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 738 mil. Candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo, Aridelmo Teixeira, tem 58 anos e possui o maior patrimônio declarado entre os atuais candidatos ao governo. A lista de bens declarada por ele à Justiça Eleitoral mostra que ele tem quase R$ 30 milhões em patrimônio. A vice de Aridelmo na disputa é a jornalista Camilo Domingues. Aos 62 anos de idade, Cláudio Paiva vai disputar a vaga de governador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. Com R$ 98 mil de bens declarados à Justiça Eleitoral, ele terá como vice na disputa Marco Aurélio Ferreguetti, de 44 anos. Já o nome do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, ao governo do Estado nestas eleições é o capitão da Polícia Militar, Vinícius Souza, de 38 anos. Capitão Vinícius não declarou a posse de bens à Justiça Eleitoral. Como vice, ele vai ter a companhia da jornalista Soraya Kiabai. Pois é, e nossa reportagem foi às ruas de Linhares para saber a opinião do eleitor sobre esse período eleitoral. A maioria dos entrevistados acha importante conhecer as propostas de cada candidato. Começou nesta terça-feira o período de campanha eleitoral. A partir de agora, até outubro, os candidatos estão autorizados a fazerem suas propagandas através de internet, de rádio e TV. E muitas pessoas consideram esse momento muito importante para a tomada de decisão. Se a pessoa também que estiver ouvindo o anúncio, a propaganda, reflita e tem um pouquinho de consciência. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, votar, entendeu? Vota quem quiser. Mas vota consciente. Ajuda bastante. Aí vai de cada uma pessoa, cada consciência das pessoas também, né? A mim não me influencia em nada porque eu procuro saber das informações sobre cada candidato em quem eu pretendo votar. Então eu vou escolher aquele que errou, aquele que acertou, aquele que a gente vê que realmente trabalha em benefício do povo, não é? E nessa pessoa que a gente vai escolher para votar, para poder votar corretamente. Neste ano estarão nas disputas as cadeiras de presidente e vice-presidente da República, governador e vice, além dos mandatos de senador, deputado federal e deputado estadual. Boa parte dos entrevistados considera importante votar, pois somente assim é possível cobrar que uma mudança aconteça. E o desejo da maioria deles é um país melhor para todos. Espero que para uma renovação, que o poder nosso é o voto para mudar, que as pessoas tenham consciência. Vota naquele que depois a gente pode cobrar. Acho que a pessoa deve pensar, procurar conhecer cada candidato, para votar de maneira correta, ver quem é o candidato, o que ele fez. As pessoas votam com consciência, entendeu? E tipo assim, esse negócio de muita discussão por causa de política, isso não leva a gente a lugar nenhum. A gente tem que levar pelo coração e votar honestamente na melhor opção e que vença o melhor. Bom, é importante o eleitor ficar atento, acompanhar as propostas de cada candidato. Para isso existe a propaganda eleitoral e para saber votar com consciência no próximo dia 2 de outubro as eleições no primeiro turno. Gente, no aniversário de Linhares, 222 anos de história da cidade, acontece a volta da Lagoa Juparanã, que contará com mais de mil ciclistas no próximo domingo. A saída é ali próximo à chamada Cabeça da Ponte, aqui na chegada da cidade de Linhares, a ponte Joaquim Calmon. E vai circular o entorno da Lagoa Juparanã. São 111 quilômetros de prova, de passeio ciclístico. E vai terminar no mesmo local da partida, no próximo domingo, dia 21 de agosto, no aniversário da cidade. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira em nossa região. Esta quarta-feira será de sol entre nuvens e chuva passageira. As temperaturas amenas. Linhares com mínima de 16 e máxima de 26 graus. São Mateus, variação entre 17 e 27. Em Cachoeiro é mínima de 15, máxima de 34. Vitória, mínima de 18, máxima 28 graus. Um intervalo rapidinho daqui a pouco, direto de São Mateus. Nariane Lopes fala sobre a morte de um casal de pastores, um casal capixaba, que morreu em um acidente na Bahia. Vamos também a Cachoeiro, no sul do estado, para saber os destaques de Samuel de Fraga. Voltamos em um instante. E a gente estamos de volta. Olha, um casal de pastores aqui do Espírito Santo morreu em um grave acidente na Bahia. Quem traz mais informações sobre este caso é a repórter Nariane Lopes, direto de São Mateus. Nariane, que tragédia, hein? Olá, Cláudio. Tudo bem com você? Pois é, abro os destaques de hoje com essa triste notícia. O casal, que morava em São Gabriel da Palha, viajava num carro de passeio na BR-101, com destino a Porto Seguro, quando se chocou contra um caminhão. O pastor William Álvaro Borges dos Santos, de 28 anos, e sua esposa Adriana Maria do Carmo Borges, de 26 anos, morreram na manhã desta segunda-feira, num acidente de trânsito, na altura do quilômetro 929 da BR-101, em Nova Viçosa, na Bahia. Santos e Adriana eram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de São Gabriel da Palha, Noroeste e Capixaba. Segundo testemunhas, o pastor tentou desviar de um veículo, quando perdeu o controle do carro e colidiu frontalmente com o caminhão. Ambos morreram ainda no local. Mudando de assunto, homicídio no palneário de Guriri. O homem, identificado como Jadson Ferreira Viana, de 28 anos, conhecido como Mirabel, foi assassinado na noite desta segunda-feira, na rua 16, lá do sul. Segundo o depoimento do padrasto da vítima, Jadson estava em liberdade, mas tinha passagem por tráfico de drogas. Até o momento, não há informações que possam identificar os criminosos. Bom, mudando agora de assunto, final de semana de competição e muita diversão na quadra de tênis de areia. Em um clube aqui de São Mateus, a modalidade que virou uma febre na região, realizou o seu primeiro campeonato interno e com a participação de mais de 40 atletas. Raquete nas mãos. Duplas apostos. Em pouco tempo, a bolinha começa a rolar. Ei, rolar não! Voar sobre a rede, que vai de um lado a outro da quadra. Duplas femininas e masculinas, numa disputa animada, mas também acirrada entre amigos. O cardiologista Felipe Patrão está entre os praticantes da modalidade, que caiu no gosto da galera. O médico afirma que a atividade é excelente para a saúde. Toda atividade física é benéfica. O beat tênis tem um diferencial, que é, primeiro, o contato com a areia. Isso, por si só, já é uma coisa que acaba sendo relaxante. Quando ele pode ser praticado na praia, o contato com as belezas naturais, isso ajuda bastante. Além disso, ele é praticado em grupo. Então, existe a questão da interação, da socialização. Outro ponto positivo é que ele é uma atividade muito aeróbica. Então, você acaba melhorando o seu condicionamento físico, você acaba perdendo peso, queimando muitas calorias. É um esporte praticado ao ar livre. Então, assim, ele traz muito benefício físico e também psicológico pela forma como ele é praticado. Assim como o Felipe, do Ilha é uma apaixonada pela atividade. A ex-crossfiteira abandonou as anilhas e as barras e aderiu às raquetes. Ao lado de sua família, ela não perde um treino e também esteve presente na competição. O beat tênis é um esporte muito democrático, né? Cabe todo mundo no beat tênis. Isso foi apaixonante para mim, né? É um esporte inclusivo. Hoje eu pratico beat tênis com a minha família. O meu esposo pratica beat tênis, a minha filha pratica beat tênis. Não tem como não se apaixonar por essa possibilidade de estarmos como família praticando um esporte. E além disso, a gente não está sozinho, né? Junto com nós, como família, nós temos outras várias famílias. É um ambiente que você tem total condições de estar assim, com a sua família, com seus amigos. E isso é apaixonante. Eu acho que essa questão foi bem decisiva para eu me apaixonar e me entregar ao beat tênis. O professor Otávio fala com orgulho sobre o primeiro evento. A gente esperou um pouquinho, cinco meses da formação do projeto. Para começar o campeonato, para a galera mesmo começar a pegar o jogo, entender, jogar. Então o preparativo vem de cinco meses atrás, com os alunos aqui. A maioria deles estão desde o começo do projeto. Então a galera já melhorou. Então o preparativo está vindo de treino por treino, semana a semana. Então está bem bacana. A gente tem um projeto de fazer quatro eventos por ano, tá? E esse primeiro foi interno. A gente tem um projetinho de novembro, fazer um torneio já mais aberto. Para outras escolinhas de outras cidades, até da própria cidade participar também do evento, tá? Então o projeto inicial é que teremos nesse ano ainda mais um ou dois eventos. É animação e muita disposição também, né? Bom, esses foram os destaques de hoje. Volto com você no estúdio em Linhares, Cláudio. Amanhã eu estou de volta com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até lá! Obrigado, Nariane, pelas informações. A gente segue agora para Cachoeiro, para conversar com o Samuel Defraga, que traz para a gente informações sobre um projeto bem bacana que vem trazendo bons resultados para a educação de Conceição do Castelo. Samuel, conta essa novidade para a gente. Oi, Cláudio. Olha, é isso mesmo. O projeto funciona dentro de um ônibus, onde as crianças recebem recursos que aguçam ainda mais o aprendizado. Ônibus Ciência Itinerante. É um projeto da Secretaria Municipal de Educação e tem por objetivo levar a ciência e a tecnologia para os estudantes, com diversos tipos de materiais educativos que proporcionam interatividade com os alunos. O ônibus foi totalmente adaptado para se tornar um laboratório de ciência e tecnologia, com kits de robótica e demais equipamentos que abrangem várias áreas de conhecimento, como matemática, biologia e física. Todos esses materiais servem como complemento para as atividades curriculares desenvolvidas pelos professores. Esse projeto foi iniciativa da educação e a gente está com visitações em todas as escolas, desde a creche e o nosso público aqui é o Infantil 1. Cada vez que a gente passa é uma etapa. Por exemplo, a gente tem material de química, física, matemática, biologia, ciências, geografia, mas agora a primeira visita a gente foi com a questão do material de ciências e biologia. Na segunda etapa a gente vai com matemática, com oficinas de matemática. Na fase de elaboração do ônibus Ciência Itinerante, houve uma parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, que auxiliou a secretaria junto aos responsáveis pelo projeto de extensão, mostra de ciências e pelo laboratório de ensino de biologia, que hoje traz resultados positivos na educação da pequena cidade de pouco mais de 12 mil habitantes. O ônibus vem com a intenção de trazer na prática aquilo que o aluno já estuda na teoria, incluindo de acordo com a base nacional os conteúdos e transformar esse aprendizado no ensino mais prazeroso, onde a criança tem interesse de aprender, tem aquela animação de vir para a escola e esse é o resultado que nós estamos colhendo. Eles ficam muito felizes de ver o material, de ver aquilo que eles estudaram dentro da sala, também exposto, e a intenção de levar a ciência cada vez mais próximo para eles também. É um projeto incrível, que assim a gente vê como professora, que isso vem surtindo efeito, que as crianças estão muito empolgadas, gostam dessa visitação, e isso assim, para a gente está sendo muito satisfatório de ver que está tendo um bom retorno. Esse ônibus estava no pátio da prefeitura, era considerado sucata, iria para leilão, mas com investimento no projeto de 200 mil reais, hoje leva a educação para as crianças do município. Esse ônibus estava jogado lá no canto, ia ser leiloado, e a gente precisava de uma novidade para atrair a criança para a escola. Então a gente teve a curiosidade de querer montar um projeto de ciência e tecnologia. E aí, poxa, se a gente colocasse em uma escola única, nós teríamos que trazer todas as crianças para essa escola para poder ver o projeto. E aí teve-se a ideia de se montar dentro de um ônibus. Como a gente tinha esse ônibus, o que aconteceu? Reformamos o ônibus e virou essa maravilha que você está vendo aqui. As crianças podendo interagir e em vez da criança vir até um ponto de informação, o ponto de informação vai até a criança. É mais fácil, mais prático e muito mais seguro. Além do ônibus itinerante, o município também tem investido na aquisição de netbooks e kits com livros que são entregues a alunos desde a pré-escola. O resultado deste investimento hoje é percebido no índice de desenvolvimento da educação básica, que coloca a Conceição do Castelo acima da média nacional. A gente precisa de dar curiosidade para a criança e ela precisa de estudar, ela precisa de ler. Então nós montamos a biblioteca em casa. O projeto de leitura escrita, a criança tem a curiosidade de ter um material de excelente classificação dentro do material. A gente saiu de notas baixas e já estamos com a média, o último IDEB, nós ficamos com 6,5 de média já. Isso já deu uma repercussão muito boa, inclusive na arrecadação de CMS desse ano, porque já tem a proposta antiga que a educação, ela influencia na arrecadação de CMS. O município também está ganhando com esse projeto. Bacana esse projeto, né, Cláudio? Bem, eu fico por aqui, volta amanhã para mais uma edição e a gente se encontra, hein? É isso aí, né, Samuel? Investir na educação sempre é muito importante. Obrigado aí pelos destaques do sul do estado e até a próxima edição. Veja agora como encerrou este dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6 está cotado a R$ 1.212,00 a saca. Arábica 7, R$ 1.015,00. O Cunilão Tipo 7 está valendo R$ 704,00 a saca. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente traz um resumo do nosso esporte. Até já! Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Olha, na programação do aniversário de Linhares está prevista aí uma alvorada. Alvorada Linharense vai acontecer na manhã, bem cedinho, na manhã do dia 22 de agosto, segunda-feira. É feriado municipal em Linhares. Essa alvorada será às 5h30 da manhã com diversos músicos aqui da cidade que estarão passando pelas ruas, as principais ruas históricas do centro. Durante o percurso, os músicos irão cantar e reviver canções que marcaram época. Como eu disse, a saída é às 5h30 da manhã ali da rua da Conceição, próxima à Praça 22 de agosto. O evento realizado pelos músicos linharenses e convidados conta com o apoio da Seccional Regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico Acerliges e também da Prefeitura Municipal. Parabéns Linhares, parabéns ao povo Linharense, essa alvorada, segunda-feira, bem cedinho, 5h30 da manhã. Vem aí os destaques do nosso esporte. Muito bem, Linharenses e Capsabas com sucesso no esporte. Além do sucesso do linharense Enzo Pegoretti no Campeonato Brasileiro de Luta Livre no último final de semana, os Capsabas mandaram bem no Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, etapa de regência. Você está vendo aí, né? Pois é, rapaz. Entre os destaques está o primeiro lugar de Mayra Rodrigues na categoria feminina profissional, com Neymara Carvalho em segundo. Agora é torcer para os linharenses que ganharam experiência no brasileiro, como Giliartson Costa, conquistarem títulos no Campeonato Capixaba. Pois é, a grande final do Campeonato Capixaba de Bodyboarding está prevista para o mês de novembro em Barra do Jucu, Vila Velha, reduto da Bodyboarder Internacional Neymara Carvalho. E está tudo pronto, atenção, para a volta ciclística da Lagoa Juparanã, que você está vendo chamada aí a todo momento, marcada para o próximo domingo, véspera do aniversário de Ligares. A recomendação é você não se esquecer de dar uma passada, entre outros pontos, na Central Bikes e Motos, que fica ali em frente à Escola Polivalente 2, no bairro Alassá, para fazer um preventivo em sua bicicleta e receber as últimas orientações. Está legal? Então vamos pedalar. Obrigado, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sin Notícias. Você, nosso telespectador, já sabe, siga também nossas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sin Linhares. Reveja tudo por lá e compartilhe os nossos vídeos. Acesse também o portal sinoticias.com.br. O nosso WhatsApp é 996224547. Rede Sin TV, esta é da terra. Acesse também o nosso o nosso site www.mesgo.com.br. O nosso site www.mesgo.ca.br O nosso site www.mesgo.com.br O nosso site www.mesgo.com.br A CIDADE NO BRASIL